O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté Gabriel Medina Pinto Ferreira nasceu em São Sebastião, no litoral norte paulista no dia 22 de dezembro de 1993 de começo humilde, iniciou no surf aos 8 anos por intermédio do seu padrasto Charlão um surfista amador e grande incentivador do seu enteado aos 11 anos, Medina venceu o seu primeiro campeonato nacional o Hipcurt Search em Búzios na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro tornou-se o brasileiro mais jovem a ingressar na World Surfer League a WSL, que é a elite do surf profissional aos 17 anos terminando a sua primeira temporada com duas expressivas vitórias demonstrando logo no início o seu talento e vontade de estar entre os melhores do mundo no surf em 2014, aos 20 anos, ao vencer Pipeline Masters no Havaí tornou-se o primeiro surfista brasileiro campeão mundial profissional permaneceu na elite e foi bicampeão em 2018 quebrando um domínio estabelecido entre os australianos e norte-americanos abrindo as portas para outros surfistas brasileiros como Ítalo Ferreira e Felipe Toledo que é de Ubatuba, também no litoral norte paulista em 2021, tornou-se o primeiro brasileiro a ser tricampeão mundial de surf pela World Surfer League nos Jogos Olímpicos de Tóquio o primeiro a contar com o surf no programa olímpico entrou como um dos grandes favoritos porém, perdeu na semifinal para o anfitrião Canoa Igarashi derrota que foi bastante questionada por Gabriel criou, em 2017, o Instituto Gabriel Medina instituição que ajuda surfistas iniciantes na praia de Maresias, na sua cidade natal, São Sebastião recentemente, em 2023, enfrentou problemas pessoais e uma lesão no quadril, ficando afastado do esporte para tratar da sua saúde mental e da lesão precisando se ausentar de três etapas do circuito mundial Top 3, desde 2014, tornou-se um dos surfistas mais populares deste esporte e uma das estrelas maiores desta nova geração do surf garantiu sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 com o título no ISA Surf Games de Porto Rico 2024 os Jogos Mundiais de Surf organizados pela Associação Internacional de Surf Educação Internacional de Surf with your Jogos Olímpicos de eco